Fala, meu povo, meu povo! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo para o canal, já agradecendo a todos os nossos vídeos. Onde a gente está indo hoje, Vivian? Gente, a gente está indo numa vila que chama Fazenda Recanto da Nata. É um lugar, tipo um vilarejo temático, diz que é muito legal e a gente está lá para conhecer. E quem indicou para a gente é um amigo nosso, gente boa demais, demais, o Marcelão. Marcelão, valeu pela dica, estamos chegando, na hora que chegar lá a gente filma tudo para vocês. Falar que lá tem negócio de comida, né? Tem. Então ela vai comer também. Pessoal, acabamos de chegar aqui na Vila da Nata. Está meio gasto o negocinho ali mesmo. Ah, mas é que deve ventar muito, rasga a lona mesmo. Então você passa o Yellow Deli, você anda bastante até, né? Nossa, é mais uns 10 minutos para frente. É uns 10 minutos. Inclusive, eles estão reformando ainda bastante coisa, dá para crescer, está crescendo, né? Está crescendo. Então a gente não tem ideia o que é aqui. Você tem ideia, mamãe? Ah, diz que é coisa de artesão, assim, tem comida, tem artesanato. Vamos ver, né? Então vamos entrar. É uma Vila, né? É uma Vilazinha, né? É uma Vilazinha, né? Gente, que legal. É muito legal. Isso, vai ser casa de gnomo. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É uma Vilazinha, né? Tchau, gente. Se inscreva no canal É o monta-bolo Então você escolhe a sua massa, o sabor da massa A gente tem mais tamanhos disponíveis Tem o P, o M e o G A gente deixa exposto o M e o P porque é o que mais sai, né? Então daí você escolhe o sabor da massa Pode escolher até dois sabores Ah, eu quero uma camada branca e uma preta E daí depois você pode escolher dois recheios Isso Escolhe dois recheios, aí a gente monta E depois vem pros confeitos Tem o Maltini, Oreo, M&M, Marshmallow E daí tem as preparadas de frutas vermelhas E de frutas amarelas também Que daí você pode acrescentar Aí você tem o bolo montado do seu jeito A gente vai fazer assim A gente vai falando pro meu salgado, certo? É Depois ela vai no doce Vai linda a sua loja Ela falou que a gente conseguiu Bom, mas sim, falou Tchau, tchau. 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 Tchau.